Internáticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili eu trago uma receita internacional, o famoso camarão do coco bambu, que é esta delícia aqui, gente eu já fiz três vezes e a melhor receita que eu resolvi trazer pra vocês é desse jeitinho aqui que eu fiz e fica simplesmente sensacional, gente maravilhoso este camarão do coco bambu, gente, essa receita fica sensacional olha isso olha fica maravilhoso, o gostinho do camarão, junto com os outros temperos e olha que eu não gosto muito de ervilha e com essa receitinha você nem sente o gosto da ervilha, vale a pena sim fazer e pro jantar a luz de vela com um bom vinho, é uma boa pedida, certo? Então, tá aqui a receitinha pra vocês do nosso camarão do coco bambu, camarão internacional, né? Então sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer essa maravilha vem comigo, meus amores bom, meus amores, vamos lá começar temperando o nosso camarão tá? Aqui tem exatamente 500 gramas, eu vou fazer um prato pra duas pessoas, mas aí se você quiser fazer por mais pessoas é só aumentar a quantidade do camarão todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Então eu vou começar a temperar aqui meu camarão com sal a gosto, tempera assim sal e pimenta com milho a gosto tá? se vocês não gostarem de pimenta com milho pode substituir pro pimenta calabresa fica aí a vontade de vocês tá? Pimenta com milho a gosto e é só misturar aqui tudo muito bem o meu camarão eu já tirei a casca já limpei já tirei aquela tripinha que fica nele tá? e eu vou deixar aqui nesse pequeno temperinho por mais ou menos uns 3 minutinhos e a gente vai aí pra nossa frigideira tá? receita maravilhosa eu tava louca pra trazer essa receitinha pra vocês bom meus amores em uma panela eu vou colocar uma colher de manteiga um fiozinho de azeite e em seguida aí a gente vai acrescentar uma cebola pequena cortadinha em pedatos tá? vou dar uma leve fritadinha e vou botar dois dentes de alho e a gente vai fritar aí esse alho com essa cebola mais um pouquinho sem deixar queimar em seguida vamos lá pegar aquele nosso camarão já temperado certo? e vamos mexer até ele mudar de cor e dar uma leve fritadinha tome cuidado gente não deixe esse camarão cozinhar demais porque senão ele vai ficar borrachudo então a gente vai mexendo aí até que ele frite por completo mude totalmente de cor e em seguida a gente vai colocar aí duas colheres de sopa de leite de coco é opcional mas eu coloquei pra dar um gosto a mais no nosso camarão vai mexendo por mais ou menos um minutinho e tá pronto eu vou utilizar a mesma panela pra fazer nossa base do nosso molho branco eu coloquei duas colheres de margarina vou esperar derreter e vou acrescentar duas colheres de farinha de trigo e eu vou mexer por mais ou menos uns dois minutinhos até essa farinha cozinhar tá? pra que o nosso creme não fique com gosto de farinha de trigo mexeu muito bem vamos lá acrescentar leite aos poucos gente eu coloquei em torno aí uma xícara e meia de leite eu fui colocando aos poucos e vendo a cremosidade até chegar ao ponto ideal que eu quero que é um creme bem cremoso então você vai colocando aos poucos ao todo foi uma xícara de leite que eu usei ingredientes vai estar tudo na descrição de vidro tá no ponto certo o nosso molho vamos lá vou colocar meia caixinha de creme de leite e indo misturando tudo muito bem e com calma depois de uma leve fervidinha vamos colocar o nosso camarão gente eu usei meio pacote de ervilha se vocês gostarem usem um pacote e acrescentei 250 gramas de presunto picado coentro a gosto se você não gostar de coentro eu já falei aqui nos vídeos coloque o tempero verde que vocês quiserem tá aí eu experimentei o sal e coloquei mais um pouquinho de sal tá bom pimenta cominho a gosto e fui misturando tudo muito bem com fogo baixo em seguida eu coloquei um copo de requeijão aquele 200 gramas tá e queijo mussarela e fui mexendo até ficar aquele creme bem puxa puxa para a gente aí colocar o nosso arroz já cozido tá mexer por aproximadamente uns dois minutinhos até derreter todo o queijo bom meninas e para finalizar vamos aí misturar duas xícaras de arroz certo eu vou misturar tudo muito bem até unir todos os ingredientes aí tá desligar o fogo e vamos levar esse nosso camarão aí com arroz para a nossa para o nosso refratário eu coloquei no refratário grande porque eu achei que o pequeno não ia dar tá bom e eu fui arrumando tudo bonitinho aí e eu coloquei um pouquinho de orégano por cima pode ser salsinha e eu estou usando queijo parmesão ralado eu tinha um queijo parmesão aqui em casa eu ralei mas pode usar queijo mussarela tá que fica bom do mesmo jeito e agora aí é só levar ao forno até derreter o queijo e o nosso camarão ficou aí uns 15 minutinhos no forno só para derreter mesmo o queijo de cima eu enfeitei com batata palha colocando ao redor se vocês quiserem pode colocar salsinha por cima eu botei orégano tá bom meus amores e agora é só saborear o nosso camarão aí internacional que fica simplesmente uma delícia gente isso aqui é um almoço completo não precisa de mais nada só ele mesmo olha isso olha como é que fica esse nosso camarão do coco bambu muito bom muito gostoso então é isso meus amores mais uma receita para vocês espero que vocês tenham gostado se gostou dê like compartilhe o vídeo se inscreve no canal ative o sininho certo que vai ter aqui uma vez na semana cozinhando com a Lili então é isso aí meus amores mais uma receita para vocês top se vocês fizerem deixa aqui nos comentários que eu quero saber porque esse camarão do coco bambu ficou um espetáculo até o próximo vídeo tchau tchau